Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Começamos agora mais um podcast Lucro Certo aqui no YouTube e também em todas as plataformas de áudio. Então você que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí agora, já deixa o seu like, se depois você não gostar, você volta e tira o like daí, tá? Não tem problema nenhum, mas já curte logo esse vídeo para não perder tempo. E hoje nós temos um bate-papo aqui interessante. Nós vamos falar, como é sempre a temática do nosso podcast, é falar sobre lucro certo, como ter de fato lucro certo. E esse cara que eu vou trazer aqui é um cara que eu já conheço, tem pelo menos aí, se eu não estou enganado, ele vai me corrigir, mas eu acho que a gente se conheceu ali por volta de 2009, 2010, deve ter uns 12, 13 anos. É um cara com quem a gente meio que criou um ritual nosso aqui. Hoje ele mora em São Paulo, mas antigamente ele morava no Rio de Janeiro, mudou para cá o ano passado, foi o ano passado ou esse ano, ele vai me corrigir aqui. Só que a gente mantinha um ritual aqui. Todo ano, quando ele vinha para São Paulo, pelo menos uma vez por ano, a gente saía para tomar uma cerveja, jantar, bater um papo ou até para almoçar e era um almoço assim que começava meio dia e meia e acabava às 18. Jantar que começava às 19 e acabava uma da manhã. Então a gente sempre fez esse nosso ritual aqui, uma vez por ano que a gente se reunia, se encontrava para falar do mercado, falar dos concorrentes, falar de tudo que acontecia no mercado no qual nós estamos inseridos. Então com vocês aqui eu vou deixar um cara que é muito querido, parceiraço nosso aqui, Bruno Giuliani. Bem-vindo, meu amigo. Opa, Sulivan, é um privilégio aqui poder estar participando aqui do início, né? Segundo podcast, segundo episódio. Segundo episódio aqui do podcast. E ó, vou falar uma coisa, é o primeiro que eu estou vindo gravar presencialmente aqui nesse esquema que você vê que hoje tem bastante gente, né? Fazendo aí esse podcast e é bem legal, eu em breve pretendo fazer um também, mas é o meu primeiro. Que legal, que legal, cara. Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Cara, você tem uma história que inspira, né? Você já contou várias vezes isso na internet, mas eu vou querer que você compartilhe aqui com os nossos ouvintes. Mas me corrija aí, não foi 2009, 2010 que a gente se conheceu? Olha, em 2009 eu nem sabia o que era coaching ainda. Então não foi 2009, errei feio. Então é porque é uma das indústrias, né? Que você, um dos mercados que você tem aí negócios. E obviamente o vínculo que a gente acabou se conhecendo. Eu conheci você em 2013, pessoalmente. Eu conheci você em 2010. 10. Mas você não me conhecia, ou a menos que você já me conhecesse, estudava alguma coisa. De internet conhecia, com certeza. Pessoalmente foi em 2013 quando eu entrevistei você pro Conacolting, que eu fiz no finalzinho ali de 2013, possivelmente em agosto. Mas antes disso você tinha entrado no livro. Tinha participado de um livro de editora França. Exatamente, que era a minha editora, que foi o livro Líder Coach, que quem te levou pro livro foi a Andréia. Lembra disso? Lembro, lembro. O livro foi em 2010, por isso que eu falo que eu te conheço em 2010. Ah, tá. O livro foi lançado em 2010, mas a gente só se conheceu mesmo. Ó, é assim, nós éramos coautores do mesmo livro, pela minha editora, que era o livro Líder Coach, que tinha até um capítulo do John Whitmore e um do Timothy Gary. E aí você tinha o seu capítulo e eu tinha o meu, também no livro. Isso foi em 2010 que a gente publicou o livro. Finalzinho de 2010 ali pra 2011. E aí a gente se conheceu mesmo em 2013, quando você me chamou pro Conacolting, é isso mesmo. É isso aí. Você fez um congresso online. E eu fui lá na Slack lá, te entrevistar lá. Aí a gente gravou e de lá foi o nosso primeiro almoço. Foi o nosso primeiro almoço desse ritual. Durou umas 4, 5 horas lá. E realmente ali, eu tava no Rio, comecei a morar em São Paulo aí esse ano. A gente ainda não se encontrou, tá se vendo pela primeira vez aqui. Verdade, verdade. Embora eu esteja em São Paulo já há uns 5 meses, né? 4, 5 meses. Mas vamos agora já agilizar esse ritual de volta. Vamos, vamos. Agora o bom é que você morando aqui, Bruno, dá pra gente fazer mais vezes. Não precisa ser um por ano. Vamos fazer um por mês. Não, com certeza. E você tava falando ali da história, né? Eu venho de uma família empreendedora, na verdade ali, do meu pai, né? Meu pai, ele, embora ele já foi desde militar, já foi executivo, já foi servidor público também, né? Mas ele, na verdade, acabou se desenvolvendo depois como um empresário, né? Como aí um empreendedor. E ele montou um negócio que começou a dar bem certo ali, a partir de 95, 96, no ramo de logística, entrega de encomenda expressa. E eu, quando comecei a trabalhar na empresa dele, eu tinha 17 anos, né? E a gente montou, eu com o meu irmão, também ali no quarto de hóspede lá de casa, que foi a primeira franquia da empresa do meu pai. Eu, enquanto eu tava fazendo vestibular, faculdade, o tempo inteiro, eu tava também trabalhando ali nos negócios da família. Eu nunca tive carteira assinada. Eu sempre tive o quê? Um contrato social, né? Que, quando a gente montou já uma franquia, o nosso jeito de se remunerar já era via PJ. Então, eu tirei, Sullivan, a minha primeira... Eu tive que me emancipar pra, com 17 anos, botar meu nome num contrato social. Naquela época eu precisava, não sei se hoje precisa ainda. Acredito que ainda precisa. Fui réu da minha primeira audiência trabalhista, com 19 anos. Fui lá pro... Bem-vindo! Minha primeira multa por tributária foi com 21 anos ali. Precoce em quase tudo, né, Bruno? Na prefeitura de Niterói. E o que acontece, né? Então, você vê que o tempo inteiro eu sempre trabalhei empreendendo, mas ali nos negócios da família. A estratégia toda vinha ali, principalmente ali do meu pai. E depois, eu tive pouquíssima experiência fora da empresa do meu pai. Talvez ali um ou dois estágios. E eu sempre fui investindo muito. Eu ganhava, então, bem, né? E eu sempre fui ali um bom investidor conservador. Então, quando eu tava com 30... Peraí, peraí. Vamos entender uma coisa aqui. Quando você fala investidor, normalmente você investia quanto do que você ganhava, assim? Percentualmente falando. Um 50%. 50% do que você ganhava, você investia. Eu juntava e investia. Investia ali, parte em renda fixa, parte em ações, parte ali... Trabalhava de um jeito ali. Até que... Até que o que acontece? Chegou lá em 2009, já tinha acontecido o pior na Bolsa. Só que eu sempre fui aquele investidor que, primeiro, né? Eu tinha uma postura ultraconservadora. Então, eu nunca fui aquele cara que vendia a ação quando ela tava no pico ou comprava quando ela tava muito embaixo. Eu comprava aqui, daqui a pouquinho eu vinha, vendia aqui, ou então eu chegava, comprava. Eu sempre ganhei, né? Nunca ganhei muito, mas sempre ganhei. Era mais a constância do ganhar do que picos de ganho. Exatamente. E o que eu fazia? Eu, naquela época lá, a rentabilidade ali era na casa de 10%, 12%, seria uma coisa já maravilhosa. Ano, né? Ano, 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 ano. E aí, eu ia atrás de 12% a 15% ao ano de rentabilidade em cima ali do meu patrimônio. Eu sempre era daquele que comprava tudo à vista, juntava pra comprar à vista tudo. Então, apartamento quitado, carro, era só à vista sempre, pra dar uma espremida, chorar aquele descontinho. Se você pagasse à vista, dinheiro... Poder de compra. Quem tem dinheiro tem poder de compra. Então, isso aí foi uma cultura que eu tive desde criança ali, desde adolescente. Mas o que acontece? Eu sempre gostei de morar no Rio de Janeiro, né? E, em 2009, o meu pai teve que tirar a gestora financeira principal da empresa dele. E, pelo fato de eu ser bom em matemática e ser de confiança, ele me colocou ali, então, como gerente financeiro. Pô, o Sullivan, ele tem um... Ele também ensina, né? E tem uma empresa que é uma metodologia de desenvolvimento pessoal chamada DISC. Sim. A gente sabe que a gente tem ali uma espécie de um estilo de personalidade que, às vezes, é mais adequada pra determinados cargos ou não. Então, depois o professor Sullivan pode falar... Revela o seu potencial e aptidão pra determinadas áreas. Pois é. Embora eu seja empreendedor e fosse um investidor e bom de matemática, eu não sou o cara do financeiro, da precisão, da exatidão e de absolutamente nada disso. De repente, todos os dias eu tinha uma rotina de contas a pagar que chegava ali a ter 40, 50 contas pra pagar por dia, duas vezes por mês. A pilha vinha pra 300, né? Tinha que pagar as franquias todas. Tinha que conferir a receita de clientes. E, embora tivesse ali uma equipe, né? Mas eu sempre tinha que, no final, conferir tudo. Eu tava surtando nessa época. E, pra piorar a situação, ele me trouxe, então, pra morar em São Paulo. Nada contra, né? Mas agora eu tô aqui de novo nessa nova tentativa. E eu não consegui convencer a minha esposa a morar de aluguel. Então, olha só, olha só. Teu pai te tirou do Rio, trouxe pra São Paulo. Bom, já mudou o ambiente. Aí, além de fazer tudo isso, te colocou numa posição que você tinha que fazer coisas que não eram aderentes ao teu perfil, à tua característica. Então, tudo... Eu brinco, Bruno, que é tudo certo pra dar errado, cara. Tava tudo certo pra dar errado. E aí, eu desdobrar disso... O desdobrar disso foi o seguinte. A minha esposa, ela não... Eu tinha ali a cobertura quitada lá no Rio. Tudo ali, a vida estruturada, a gente tava aqui vendo se ia funcionar. E a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente quer também. Porque, quando eu pisei em São Paulo, eu pisei com a intenção errada. Eu pisei já falando assim. Quero parar de trabalhar com meu pai e quero voltar a morar em Niterói. E, já, já, a gente vai ver o que o universo... Palavra tem poder. Seja lá o que você fala aí... Palavra tem poder. Bom, minha esposa, então, ela não queria morar de aluguel. Ela queria ter o apartamento dela. E eu não consegui convencer ela racionalmente, matematicamente. Naquela época, eu não era o cara de persuasão, de inteligência emocional, dessa parte assim. E eu falei, tá bom. Eu tinha, então, 500 mil de liquidez naquela época. 500 mil em 2009... Era uma grana, era uma grana. Era quase o equivalente, talvez, como se fosse um milhão hoje. Eu acho que era mais, cara. Era mais. Talvez fosse mais, né? O... 500 mil era em torno ali, talvez, de uns 600 mil dólares. Que aí nós estamos falando hoje aqui... É... 3 milhões de reais. É isso aí. É. O que acontece que é o seguinte, o apartamento que ela gostou custava 630 mil reais. E não só eu ia ter que descapitalizar de todo o meu dinheiro, de fazer dinheiro... 60... Peraí, você tinha 600 mil dólares... Eu tinha 500 mil reais. 500 mil reais. Na época. E o apartamento que ela tinha gostado... Ah, não era 500 mil dólares, desculpa. Eu tinha 500 mil reais. 500 mil reais. Em dólar, aquilo devia dar mais ou menos ali uns 300 mil dólares. Por aí, porque o dólar estava na casa de 1,80, 1,90 nessa época. E aí você tinha que comprar um apartamento de 530. 630. 630. Então, não só descapitalizava 100%, como ainda se endividava em 130. Isso aí. Ia ter que endividar em... Decisão difícil. Com o apartamento, a gente acabou batendo o martelo. E eu ia ter que dar a entrada dele daqui a três dias úteis, mais ou menos. Três, quatro dias. E quando eu fui, então, baixar minhas aplicações, eu falei o seguinte. Nossa, quer saber? Eu vou dar aqui uma arriscada. E eu estava acompanhando, então, ali e resolvi entrar no mercado de opções. Né? E eu entrei, então, ali nas opções com 200 mil, dos 500 mil. Né? Em FIIs, operei day trade naquele dia e em um dia eu faturei 70 mil reais. Transformei 200 em 270. Isso em 2000 e? 2009. 2009. Estamos falando de 13 anos aí. É... Aí eu falei, pô, funcionou. Ainda tinha dois dias. Entrei de novo. Nossa, no segundo dia eu fiz 100 mil reais. Operei, transformei ali 270 mil reais em 370 mil reais. Pô, isso... Agora tem um dia. Mina de ouro. E entrei de novo. E aí eu faturei mais 60 mil reais naquele terceiro dia. Então, três dias consecutivos fazendo day trade... Você fez quase a metade do seu capital. Eu transformei 200 mil reais em 430 mil reais em 3 dias no mercado de opções. Vai, você fez 230 de um capital que você tinha de 500, quase 50%. Só que eu tinha investido 200. Só que você pegou só 200. Mas você fez quase 50% do teu capital total, que era 500 mil. Exatamente. E aí, realizei ali, né? Realizei, peguei os 130, somei nos 500 que eu tinha. Paguei ali o apartamento. Ainda sobrou uma grana. Ainda me sobrou 100 mil. Desses 100 mil que sobraram, eu ia ter que pagar uns 70 mil de imposto daqui a 30 dias. Sim. De 230 de lucro, eu ia ter que pagar ali uns 27,5% de imposto. Só que só daqui a 30 dias. E aí, a verdade é que eu não parei, né? Eu peguei esses 100 mil e comecei a ficar operando. Eu já nem trabalhava mais direito, Sullivan. Eu ficava, então, com um monitor fingindo que trabalhava ali na empresa. Fiquei até mais produtivo, mais ágil. E o resto do dia eu ficava fazendo day trade. E eu que era uma pessoa, um investidor super conservador, De repente, eu ia atrás de 12% a 15% ao ano. Naquela época, isso aí dava para... Era talvez um conservador para moderado. Sim, sim. Nessa linha ali. E aí, de repente, eu comecei a ir atrás de 10% ao mês. Não, ao dia. Então, eu transformei 100 mil reais em 300 mil reais em 30 dias. Eu fui surfando aquela onda boa. Eu chegava e todo dia eu fazia ali... Fez 200% no mês? Fiz 200% ali no mês. Transformei 100 mil em 300 mil. E teve uma outra coisa que eu não percebi, que hoje eu percebo, naquela época, que eu não tinha as competências emocionais, que eu também acreditava que eu tinha uma habilidade que eu não tinha, acreditava que eu tinha um conhecimento que eu não tinha, e muito menos uma gestão emocional. A minha confiança foi, então, de 2, 3 para 20. Cara, isso acontece com a maioria dos empreendedores. E você fica surdo nessa época. Não, cego, surdo, mas mudo não, né? Porque eu sei o que mais fala. Mudo não, é o que mais fala. É que eu não falava muito não. Mas as poucas pessoas com quem eu falava o que estava acontecendo, eles falavam assim para mim, Bruno, para. Bruno, sai disso. Bruno, eu já vi isso acontecendo antes. Não vi nenhum caso terminar com o final feliz. Você está tendo a oportunidade. Bruno, opção é cemitério desperto. Ah, porque não é comigo. O que vai acontecer? Eu sou o cara. Eu sou o cara. E com aquela confiança antes, e já agora articulando, comecei a fazer planos ousados, né? Como investidor mais agora, não como empreendedor, não como um gestor ali que queria ajudar o negócio do meu pai a ir para frente. Mas, ó, pô, se eu transformei em um mês cem mil em trezentos, eu agora vou transformar trezentos em um milhão. O milagre da multiplicação. É, nos próximos 30 dias. Sendo que é o seguinte, pô, meu pai está querendo comprar aquele terreno ali que o cara está vendendo ali, pô. Ele foi lá, quando ele queria pagar um milhão, o cara aumentou para um milhão e duzentos. Quando ele ia pagar um milhão e duzentos, o cara aumentou para um milhão e meio. Quando ele ia pagar um milhão e meio, o cara já estava começando a... Me fala uma coisa, você acha que isso, o fato de não escutar ninguém naquele momento, não queria ver e não queria ouvir, isso tem a ver com maturidade, isso tem a ver com incompetência, isso tem a ver... Qual é a chave disso que você analisa? As duas coisas que você falou. Os dois ao mesmo tempo. Falta de maturidade. Quantos anos você tinha ali? Eu tinha... 31. 31. 31. É, 31 anos eu dei umas cabeçadas também, fiz umas merda. Era uma falta de maturidade, incompetência em relação ao mercado. Também. Definitivamente, a falta de maturidade que eu vejo de você ouvir. Com a maturidade você aprende a ouvir mais, aprende a enxergar mais os sinais. E não só ver aquilo que você quer, porque as pessoas veem só aquilo que elas querem ver. E às vezes vem uma outra pessoa e quer ampliar seu horizonte, ela acha que na verdade ele está ampliando, está querendo te limitar ou alguma coisa... Eu acho, não sei você, falar por mim, eu acho que dos meus 25 aos meus 35, foram 10 anos assim, que eu não escutava absolutamente ninguém. Não escutava absolutamente ninguém. Algumas coisas, não foi de tudo errada, algumas coisas foi bom que eu não escutei mesmo, porque eu consegui ter alguns resultados, mas muitas coisas que se eu tivesse escutado nessa fase da minha vida, eu teria dado sentidos e rumos completamente diferentes. Eu acho que a gente é tomado numa certa idade da vida ali, tem a incompetência, tem a falta de maturidade, que a gente não sabe reconhecer isso. E tem muito a cegueira do ego também, né? A cegueira da vaidade, eu acho que ela pega nesse momento também. Eu não estava fazendo esse trading para ser melhor que ninguém ou alguma coisa ali, mas a cegueira da vaidade era minha comigo mesmo, falando assim, nossa, eu quebrei o algoritmo da bolsa na minha cabeça, eu nasci para fazer isso. Quebrei o algoritmo da bolsa? O Wall Street me aguarde, entendeu? Era o lobo de Niterói. Não, o Niterói não, estava em São Paulo. Não era o lobo de Wall Street, era o lobo de Niterói. Eu ouvia meu pai nessa época, só que como eu sabia o que ele ia me falar, eu nem comentava com ele o que eu estava fazendo. Olha, está aí, excelente nome para esse podcast aqui, o lobo de Niterói. O que acontece? Tomado com essa confiança, eu não só acreditava que eu ia conseguir transformar 300 mil em um milhão, mas tinha, obviamente, uma reserva de caixa na empresa, que eu tinha acesso, como principal gestor financeiro, e eu falei, pô, quer saber, eu vou investir o dinheiro da empresa também, vou triplicar o dinheiro da empresa para ela, aquele terreno, aquele imóvel que eles querem comprar lá. Então, eu vou comprar açaí como salvador, açaí como se fosse assim, açaí da em alto estilo. Nossa Senhora! Para depois ir fazer com o meu um milhão, e depois eu deixo aqui esses dois milhões e meio. Bruno, o conservador foi parar onde nesse momento, cara? Nossa, ele foi sequestrado pelo ultra-mega-agressivo, amordoçado. Colocado em cativeiro, conservador zero. Bem escondidinho ali. E aí, eu peguei mais ou menos um milhão e duzentos mil naquela época, porque eu peguei os trezentos que eu tinha feito. Da empresa. Qualquer dinheiro. Da empresa tinha oitocentos mil. Puta que pariu. Tinha oitocentos mil da empresa, com o plano, obviamente, de transformar aquilo em três milhões e meio, mais ou menos, e eu esqueci de combinar isso com o mercado financeiro. E aí... Com o algoritmo, você esqueceu de combinar com o algoritmo que você tinha quebrado da bolsa. E... E você descobre que você... Opções, para quem não está... Não sei se o pessoal... Não tem conhecimento? Explica aí para a galera. Ele é um derivativo da bolsa, onde você compra uma espécie de um direito de comprar um papel por determinado preço. Uma ação. Então, uma ação, um exemplo bem besta aqui, que valeria dez reais. E essa ação, o cara emitiu uma opção que você pode comprar ela, por onze reais em determinado prazo no mercado. Quando chega esse prazo, né, esse papel, então, ele vai se ajustando pelo valor. Se essa... Esse papel que você emitiu ali, cinquenta centavos, para poder ter o direito de comprar uma ação por onze reais, e essa ação estiver valendo treze, né, é... Você já compra ganhando. Esse negócio passou a valer dois, três reais, um negócio que era cinquenta centavos, passou a valer. Então, ele multiplicou por... Quatro, cinco. ...o preço dele. E, obviamente, se o preço da ação cai, ele vai virando centavinhos. Então, pô, você tem o direito de comprar uma ação por onze reais, e o preço da ação está dez e cinquenta, ele está ali valendo na casa de dez centavos. Aí, se dá aquela disparada, ele vai de dez para doze centavos, para quinze. Então, ele é muito volátil. E, quando chega na data daquela... de compra daquela ação, ele expira. Tudo aquilo que você tem virou pó, né? Quem comprou, comprou. Quem não comprou... É, comprou, vendeu. O problema é que o pessoal vai comprando e vendendo papel. É esse que é o mercado. Opção, na verdade, você acaba... É um papel que você emite para defender o preço de uma ação que você tem com algum tipo de... Se você é o dono da ação, você evita ali um risco. Se você não é o dono da ação, você garante que ela vai estar naquele preço quando você quer comprar. Esse é o... Não é a especulação de bastidores que era o que eu estava trabalhando com isso. E aí, o que que aconteceu? Né? Pô, eu transformei um milhão e duzentos em vez de transformar em três milhões e meio, eu transformei eles em vinte mil. Você pegou oitocentos mil da empresa, botou mais quanto? Quatrocento seu? Mais quatrocentos mil. Pegou oitocentos mil da empresa, quatrocento seu. Deu um milhão e duzentos. Falou, agora eu vou fazer isso aqui. Bom, se eu fiz cem e virar trezentos, eu vou fazer um e duzentos e virar no mínimo três e seiscentos. Exatamente. E aí, eu ia pegar, botar os dois mil e não era pagar os oitocentos, era dar dois milhões e meio ao investimento, eu estava fazendo separado, mas no final foi eu, pô, deu errado, eu paguei o prejuízo todo. Obviamente, eu não tinha dinheiro para pagar o prejuízo, meu pai foi super generoso, não só em me demitindo por justa causa, Que mereceu, mereceu. Pegou o apartamento que eu tinha acabado de comprar, pegou, obviamente, outros bens que eu... Você tinha acumulado? Que eu tinha para pagar ali os oitocentos mil reais que eu tinha pego da empresa e a só do meu pai é um empreendedor desse, vale a pena você depois trazer ele para entrevistar aqui também. Tá, fica o convite, como é que ele chama? O Antônio Juliane. Antônio Juliane, está feito o convite aqui, vamos mandar esse podcast para ele, ele vem aqui. Ali também, né? Eu quero ouvir a versão dele dessa... Ele é um cara mega desapegado de dinheiro, ele é um empreendedor desse assim, bem feroz também, né? Mas ele é super, super desapegado. Obviamente que ele fez a coisa certa. Certíssimo. Eu não era um investidor, eu era um jogador. Você era um jogador, verdade. Viciado em jogo. Verdade, era um jogo. Excelente analogia, Bruno. De investidor a jogador. Exatamente. Então, eu acabei saindo. E aí é aquela parte que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente quer, porque aconteceu exatamente o que eu queria. Eu voltei a morar em Niterói. Da fala anterior lá, né? Eu vou para São Paulo, mas eu volto para Niterói. E vou parar de trabalhar com o meu pai. E vou parar de trabalhar. E conseguiu. Consegui. Seis meses eu estava de volta em Niterói. Cara, foi muito rápido. Você só ficou seis meses em São Paulo? Fiquei seis meses em São Paulo. Dessa vez você já bateu o recorde ou não? Não, não. Ainda não, né? Você veio para cá em janeiro. Eu acabei de comprar um ontem. Mas teu pai não vai te botar para gerenciar o caixa agora, nem a Paula. Não, eu nem estou na empresa. Hoje eles até queriam que eu tivesse de volta lá. A empresa está super bem. Outro momento, né? Outro momento. Entrega porta a porta. Ele ainda se expandiu de uma forma assim, nossa, exponencial durante a pandemia. A empresa, que hoje o meu irmão é o meu irmão mais novo, um ano e quatro meses mais novo que eu, é o CEO da empresa. Ele faz mais de 10 milhões de entregas por mês. É muita coisa. É um baita de volume. Eu fui lá, autoestima destruída, vida financeira destruída. Carreira, eu fui no Ministério do Trabalho tirar a minha primeira... Carteira de trabalho. Tirei minha primeira carteira de trabalho. E agora vamos lá. botar ali meu currículo que era no vagas.com, na carta... Bruno, Bruno, toda vez que você fala de carteira de trabalho ou que alguém fala de carteira de trabalho, eu lembro da minha. Vou te contar uma história da minha. Eu sempre fiz o caminho inverso do que você está falando. Eu fui para o mercado de trabalho, comecei trabalhando numa gráfica, numa gráfica a gente dobrava envelope e tal. Mas moleque... Na verdade, eu comecei trabalhando com meu pai, com 10, 12 anos. Depois eu fui para uma gráfica 14 para 15. Meu pai falava assim, tem que trabalhar mesmo. E meu pai falava o seguinte, ele falava, eu não preciso, mas você vai pagar a conta de água, a conta de luz de casa para dar valor. E eu agradeço meu pai por isso hoje, porque acho que isso ajuda na formação do caráter. E aí meu pai falava, eu não preciso disso, mas você vai aprender a pagar para ter responsabilidades. Então eu ia lá todo mês, pagava a conta de água, a conta de luz de casa para ter aquela contribuição ali. E aí o que aconteceu? Eu depois eu fui, entrei numa empresa e tal, fiz carreira na área financeira, você sabe da história e tal, encurtando. Quando eu saí para empreender, na verdade eu comecei a empreender com 18 anos e eu sempre levei negócios paralelos. Eu nunca tive uma única coisa, uma única fonte de renda. Isso me incomodava absurdamente. Então eu sempre tinha duas, três. Já comprei e vendi carro, já tive carro vendendo na loja de amigos, já montei loja de decoração na Consolação, e já, cara, fiz uma série de coisas. Quando eu fui empreender na área de treinamento, desenvolvimento e consultoria, que você sabe bem da história, eu pedi demissão da empresa que eu estava já há 11 anos e, cara, quando eu pedi demissão, eu peguei minha carteira e foi simbólico isso. Eu falei, eu vou dar um fim para isso para eu nunca mais precisar disso. Cara, algumas pessoas vão gostar do que eu vou dizer, outras vão achar errado, está tudo bem, está tudo certo. Não estou incentivando ninguém a fazer, eu estou dizendo que foi o que eu fiz, ok? E para mim foi a melhor coisa que eu fiz até hoje. Eu abri a carteira de trabalho bem no meio, ali onde tem aqueles grampinhos, bem no meio assim, dei uma esticadinha nela e botei num triturador de papel. Eu pensava assim, fogo, fogo. Cara, botei num triturador de papel. Falei, nunca mais eu espero precisar utilizar isso. Cara, graças a Deus, fazendo o quê? Vai fazer 20 anos isso, quase 20 anos, não precisei empreendir meus negócios e não precisei usar minha carteira de trabalho. Foi um, para mim isso é um símbolo, cara, para mim mentalmente me fez muito bem. Então toda vez que falo de carteira de trabalho eu lembro da história. E aí, aí você volta... A minha permaneceu em branco, porque o mais interessante é que eu comecei ali bem rapidinho. O legal, que nem eu falei, eu investi ali cerca de... Eu naquela época, eu ganhava uns 12 mil reais por mês, mas às vezes surgiu um bônus. Um bom salário. Era um excelente salário. Sendo que o meu custo de vida era 3 mil. Melhor ainda. Apertadinho. Melhor ainda. Talvez ainda gastasse mais os dois. E não tinha filho ainda, né? Tinha uma filha. Tinha, tinha uma menininha. A menina. Ela tinha recém feito um ano, a Laís. Hoje eu tenho, a Laís está com quase 14, e eu tenho o Luke com 6 anos. 6. E o que acontece? Eu comecei a procurar emprego, eu fazia bastante prospecção de empresas ali para eu trabalhar. Então, eu consegui facilmente, mesmo não tendo um bom currículo, umas 5 entrevistas de emprego. E eu nem ia, chegava ali, fazia entrevista, e não fazia a mínima ideia de por que eu não era chamado. Uma das entrevistas de emprego que eu recebi foi a parte ali de, foi uma empresa de outplacement, que na verdade não era uma entrevista de emprego, era uma prospecção. Era uma prospecção da sua parte. Era uma prospecção para ver se eu contratava com eles um assessment, uma assessoria, uma parte nessa. Você queria um apoio, uma mentoria, que na época quase não se falava em coaching. Não, mas eles ofereceram coaching. Eles ofereceram coaching para me capacitar para passar na entrevista. Então, eles iam fazer um acesso, iam me ajudar a reestruturar meu currículo, fazer uma carta de apresentação, ver o perfil das empresas que eu poderia trabalhar e fazer o coaching para eu fazer. E isso aí era mais ou menos o preço de... Só que eu tinha que pagar, e era o preço de um salário, praticamente, da minha pretensão salarial. Se não me engano, eu estava me candidatando naquela época para salários na época de 2.500 a 3.000 reais. Mas era no sucesso ou não? Pagava menos? Não, não. Pagava antes. E aí, primeiro que eu fiquei chateado porque eu não achei o jeito certo deles prospectarem. Eles me chamaram para uma vista de emprego e em vez de me oferecer de eu estar ali para ser entrevistado para o emprego, eles queriam me vender um serviço. Entendeu? Mas tem uma boa... Tem um bom número de empresas que trabalham assim. É. Fazem a prospecção. É bem parecido com aquele modelinho de agência de modelo. Eu não gostei disso e fiquei já furioso. Só que eu cheguei a perguntar para eles, pô, meu problema está na entrevista. Vocês separam esse negócio de coaching e vendem só ele para mim? E aí, eles falaram, não, tem que estar junto do pacote. Quando eu voltei, eu devo ter sido um dos poucos que em 2010 chegou e botou assim no Google, né? Coach Niterói. E aí, eu chamei um... Comecei a... Tinha um coach Niterói. Tinha um coach lá que eu fui lá e... Pô, a primeira entrevista com ele ali era gratuita. Eu falei, pô, estou de bobeira, vou lá. E aí, o cara fez uma roda-vida comigo. Achei ele estranho. A parte... Ainda bem que na roda da vida não tinha uma faixa de investimento. Errou. Mas tinha financeiro. Tinha o financeiro, mas não tinha investimento. Carreira e propósito, tinha as coisas assim. E eu vi que estava todo ferrado. Eu falei, pô, eu quero que você me ajude a passar na entrevista de emprego. Você consegue me ajudar com isso? Ah, consigo. As próximas sessões vão ser 100 reais. E aí, eu não... Pô, estava sem, né? Estava com o dinheiro ali contadinho. Eu fiquei recebendo ali os 3 mil reais. como se fosse assim, generosamente ali. Meu pai, até porque eu tinha também o nome em... Então, é como se fosse uma espécie de um auxílio... Bolsa Família. Não, mas não era... Ele criou um Bolsa Investidor para você. É, criou isso aí que ele pagava. Não era nem na minha conta, era na conta da minha esposa porque eu estava viciado em jogo. Quem sabe eu não pegaria aqueles 3 mil e... Caraca. É... E jogava e apostava. Ah, será que eu não consigo transformar 3 em 5 ou uma coisa nessa linha? Se eu não for tão agressivo, será que, pô, em vez de 10, 2% eu consigo alguma coisa assim por dia, né? Volto para os 12 ao ano? É. Então, eu não tinha dinheiro. E aí, eu fiz, pô, como é que eu vou fazer? Eu quero contratar esse coach, como é que eu vou fazer? Aí, chamei um amigo lá em casa. Aí, pô, tive uma conversa relevante para ele. Não fiz a rodada de vida com ele. E no final da conversa, eu virei para o meu amigo e falei, ó, valeu a pena para você esse bate-papo aqui? Aí, ele falou, valeu, Bruno. Pô, vai me ajudar demais. Então, você não gostaria de ter ele de uma forma regular? Aí, meu amigo, pô, ia ser show de bola. Então, o nome disso é coaching, eu estou fazendo isso agora. É essa aqui. Foi de graça, as próximas são 100 reais. Aí, ele, cara, pensei que você ia me comprar mais caro. Opa, opa, peraí. Como é que é isso? Topou na mesma hora. Aí, eu, pô, deixa eu agora entrar na internet para ver aqui como é que faz. Você acha que eu fui lá perguntar igual a maioria, que é, eu e o Silvio a gente se conheceu nesse mercado. E são pouquíssimos os coaches que dão certo. Por quê? Não é porque o coaching é um mercado ruim, mas porque os caras não têm a mínima noção sobre empreender. Aí, você chegou onde eu queria. Aí, você chegou onde eu queria. Cara, é assim, eu canso de falar uma coisa que é o seguinte, a área de treinamento e desenvolvimento, coach, mentoria, programação e linguística, o que você quiser colocar dentro desse cesto, ela precisa, vê se você concorda comigo, ela precisa do cara com duas características específicas. Se você vai para a sala ou se você vai para a sessão individual, você precisa ter todas as competências técnicas para ir para a frente da sala ou para o atendimento individual. E o segundo é que você precisa ter uma cabeça de empreendedor, de empresário. O empresário é o cara que vai botar gente na frente da tua sala ou gente na tua frente para você fazer sessão. Então, essa é a tua mentalidade que você tem que ter. E o cara que vai entregar a sessão ou vai estar na frente da sala é o cara que tem a competência para estar lá na frente da sala e entregar um produto final com qualidade. Só que os caras, o que eu vejo muitas vezes, o cara quer estudar, ele quer ser ali o coach, ele quer ser o palestrante, ele quer ser o treinador, só que ele esquece do lado empreendedor. Então, amigo, você precisa desenvolver na tua carreira sobre duas mãos, duas vias específicas. Se você olhar e conversar todos os caras da área de treinamento e desenvolvimento que deram certo e que são bem-sucedidos, o Bruno é um exemplo desses, cara, tem as duas mentalidades, é empreendedor e é o cara que entrega o produto com qualidade. Do contrário, está perdido. E o empreendedor antes, enquanto você é um empreendedor do seu negócio de uma vez só, é você ser um vendedor. Coloca essa competência no meio. Olha a diferença, eu não fui pesquisar como fazer a segunda sessão de coaching, como ser um bom coach. Eu fui pesquisar como conseguir cliente de coaching, que era o que eu não tinha. Você foi no fim da linha. Eu fui lá pesquisar como fazer marketing para coaching e não achei nada em português em 2010 ali. Estou falando de fevereiro de 2010. Pouquíssima coisa no Brasil. Não era pouquíssima, não. Não tinha nada ensinando ali você a vender. Ah, não. A vender, ensinando coach, tinha. Não, ensinando algumas coisas. Agora, vender coach não tinha mesmo. Programação neurolinguística e os vídeos do André Pérsia. André Pérsia, André Pérsia. E uma outra menina chamada Flávia Carvão. Pouquíssimas coisas. É verdade, Flávia Carvão sumiu. Pouquíssimos conteúdos nessa... Coincidência, os dois eram de Niterói. Os dois de Niterói. O André Pérsia, inclusive, trabalhou comigo durante um tempo. A gente trabalhou junto. Fizemos vários cursos. Mas era a única coisa que tinha depois ali de programação neurolinguística e nada. Só que aí, a minha habilidade que me ajudou a ser um bom coach é uma outra habilidade que, por sorte, meu pai e minha mãe me obrigaram a adquirir que foi quando eu quero inglês. Então, eu era fluente em inglês e fui pesquisar. How to get coaching clients. Foi fora. How to market yourself as a coach. E tinha material lá fora sobre isso. Aí você tinha um campo vasto de explorar. E aí eu falei, ah, beleza. Os gringos lá, eles cobram por mensalidade. Esse negócio de mensalidade é interessante. e aí eu chamei mais dois amigos. E aí eu fechei com eles por R$300 por mês para fazer uma sessão de coaching por semana. Estava ali R$75 a sessão. Aí eu chamei mais dois. Já dava para investir de novo. Já apentei R$500 é o preço da minha mensalidade. É, oferta qualquer mercado. Demanda, procura. Verdade é que num fim de semana até o final da semana eu tinha três. Em duas semanas eu tinha cinco e em um mês eu tinha sete clientes. Desses sete, quatro me pagavam uma mensalidade de R$500, dois me pagavam uma mensalidade de R$300 e um me pagava R$100 por sessão. Eu já dava os R$3.000 que era a minha pretensão mensal, salarial. Mas eu não tirei o negócio não e continuei fazendo isso. E se somasse tudo você trabalhava o quê? Em termos de cargo horário você trabalhava o quê? 20 horas? Por aí. 20 horas mês. Menos? Não, 20 horas mês não. Eu trabalhava 20 horas por semana. 20 horas por semana. Prospectando empresas para eu trabalhar ainda que fazia essa parte. A minha rotina para conseguir um emprego era chegar todo dia mandar o meu currículo para 20 empresas que estavam no Cato, para 20 empresas que estavam no vagas.com encontrar 10 ou 20 empresas que eu gostaria de trabalhar, entrar o trabalho conosco e preencher meu currículo lá. Isso fazia parte da minha rotina diária. Não tinha Uber na época, senão eu estaria trabalhando no Uber. Entendeu? O coaching foi o meu Uber. Ele era como se fosse um entre... um bico entre empregos. Naquele momento. Naquele momento. Mas que remunerado estava remunerando muito bem. Estava me remunerando na mesma faixa. Só que a minha pretensão salarial não era R$3.000. A minha pretensão era para entrar na empresa e já pensava vou entrar para R$3.000. Pô, seis meses, um ano eu consigo... Se eu dobrar o capital da empresa. Eu vou conseguir mostrar algo. Eu tenho a mente empreendedora, né? Sim. Então, se eu fosse trabalhar para qualquer pessoa que eu fosse trabalhar, eu trabalharia como se eu estivesse trabalhando para mim. Você ia fazer aquele que a gente chama do intraempreendedor, né? Ia empreender dentro do negócio de alguém. Exatamente. E aí, o... Bom... Verdade que é o que eu acho legal depois se a gente estiver conversando aqui com empreendedores. Por que eu acredito que eu dei certo no coaching? Disso ali, eu depois fui fazer um treinamento. Um treinamento desses líder training, né? que abre sua cabeça ali, dá uma escovadinha e depois remenda com esparadrapo. E de lá, algumas pessoas, pô, voltam ultramotivadas e essa motivação é de uma forma mais permanente. Outras voltam ultramotivadas e ela dura alguns poucos dias ou semanas. E outras voltam descassetadas, entendeu? Descompensadas. Eu fui desses que dei super certo, né? E quando eu voltei de lá eu tirei meus currículos do ar e falei, pô, quer saber? Eu vou me dedicar nesse negócio. E aí, imediatamente, eu consegui mais quatro clientes. Eu fui atrás de mais clientes e consegui. Estavam terminando meus primeiros processos de coaching. Eu demiti o meu coach porque, na verdade, ele chegou quando ele descobriu que eu tinha sete clientes. Ele falava que eu não podia fazer aquilo porque eu não era um membro da sociedade brasileira. de coaching. De coach. Mas que eu poderia passar meus clientes para ele enquanto eu fazia minha formação e depois... Parceria perfeita, né? Um entra com a bunda e o outro com o pé. Aí, obviamente, eu... Eu mandei ele para... Descobri que eu era o único cliente pagante. Você era o único cliente pagante dele. Já estava começando a receber indicações, né? E eu resolvi fazer uma formação em coaching. Quando eu tinha 11... 11 clientes. E a diferença, muitas vezes, que a gente que está aqui batendo esse papo de mentalidade é que as pessoas colocam essa cortina de fumaça, um monte de barreira invisível de coisas sobre o que você tem que fazer antes disso. Criam degraus que não existem. Que não existem. Criam barreiras inexistentes. Logo depois, eu descobri que o que eu fazia não era coaching. Era uma mistureba danada de coaching com mentoria, com consultoria, com aconselhamento. Perfeito, perfeito. Com ombro amigo. Ô Bruno, mas eu vou te falar uma coisa. Mas meus clientes gostavam. A gente estava na parceria ganha, ganha. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso aí que você faz, que você faz, não, que você fazia, né? Porque certamente você lapidou, você fez formação, você fez não só aqui como você fez fora. Então você adquiriu aí um cabedal de competências aí como um coach que você levou o teu atendimento para um outro nível. Sim. Mas isso que você fazia antes, que chamava de coaching, é o que muita gente pensa sobre coach e tem a visão de coach. Que é simplesmente sentar e conversar com alguém, né? E a gente sabe que não é isso. Tem todo um processo estruturado e tal para que o desenvolvimento do indivíduo aconteça. Então assim, quando a gente fala da formação, a formação ela traz esse know-how, essa expertise para o cara. Esse entendimento, né? Mas daí a ser obrigação tem um abismo de diferença. A mesma trava aconteceu na hora de montar uma escola de coaching. Porque quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, nossa, eu gostei disso, eu quero dar aula de coaching. E aí eu conversava com o instrutor, que normalmente era o próprio dono da escola. Sim. Em 2010 não tinha escola com dezenas de instrutores ali. E ele me passava uma jornada. Na Slack, na Slack em 2010. Você trabalhava com o Jairo e com a Arlinha. Era eu, era eu, Mike, eu, Mike, Jairo Mansilha. E Arline Davis. Arline Davis. Eu tinha o André Pérsia, só que o André Pérsia dava aula de PNL. Eu tinha Luiz Augusto Paiva, de Niterói, inclusive. Sim. Você não conheceu o Luiz? Eu conheci ele sim. Conheceu? Conheceu? Eu almocei com ele uma vez, ele escreveu os melhores livros de coaching junto com o Jairo. Sensacional. Coach na prática. Exatamente. E o Eduardo Leal, que também dava aula aqui pra nós. E aí, em 2010, eu comecei a abrir mercado. Foi quando a gente começou a fazer turma em Salvador, BH e outras praças. A gente fazia seis praças. Era Salvador, BH, Goiânia, Brasília, São Paulo e Rio. Não, Rio não, porque o Jairo tava no Rio, eu tinha um acordo com ele pra não entrar no Rio. E Porto Alegre. Tanto Jairo quanto Arline, né? Tanto Jairo quanto Arline. A gente tava no Rio. E o Luiz e o... Tava no Jairo, dos cinco. Eu tinha cinco, ó. Eram dois treinadores de São Paulo, o Mike e eu. E lá, os outros cinco estavam no Rio. Que eram o Jairo, o Eduardo, o Luiz, o André e Arline. Tavam os cinco no Rio de Janeiro. Então, eu não entrava no Rio. Então, eu fiquei São Paulo, BH, Salvador, Goiânia, Brasília e Porto Alegre. Eu, em 2010, eu só atendia. Eu só atendia só que quando eu comecei a fazer os cursos, eu só atendia e fazia curso. Eu atendia e fazia curso. Eu atendia e fazia formação. Fiz formação em programação neolinguística, coaching, business coaching, master coaching, três, duas escolas diferentes, constelações organizacionais, hipnose. Tava o tarado do desenvolvimento pessoal. Pô, como é que isso aconteceu? É, virei o tarado do desenvolvimento pessoal. Mas sabe o que acontece? A gente, quando entra nesse viés do caminho do desenvolvimento pessoal, eu sempre falo para os meus alunos, cara, é um caminho sem volta. Porque você começa a se descobrir, você começa a se entender, você começa a se compreender e eu brinco, o cara vira o tarado do desenvolvimento pessoal. Ele quer fazer de tudo. E aí, o cuidado é que precisa ter foco, cara. Se você começa a fazer de tudo, vira uma outra. Eu cometi esse equívoco. Eu fiz exatamente... Cara, eu fiz análise transacional, eu fiz psicanálise, constelação sistêmicas, hipnose, coaching, programação neolinguística, que você imaginar eu sair fazendo. Tem coisa que ajuda você a ter uma certa noção. Agora, tem coisa também que você acaba viajando e perdendo foco, entendeu? Com certeza. E o... Foi legal saber. Agora, uma coisa é o seguinte. Eu sou viciado em conhecimento, entendeu? Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Agora, eu estava funcionando na hora que eu estava fazendo isso. O mais legal que a gente vê que a mentalidade liberta é que assim que eu, então, abri mão de procurar emprego e resolvi me focar em montar um negócio de coaching, não necessariamente uma escola de coaching, comecei a procurar, então, os cursos para me desenvolver. Eu consegui o meu primeiro contrato de coaching executivo, onde eu peguei 19 pessoas de uma vez só e agora cobrando 3 mil reais de cada uma. Fiz um contrato ali onde, pô, começou a tirar a minha batida da miséria. Era B2B? Era de empresa? Era de empresa. Então, eu peguei 19 gerentes, pô, um contrato que me pagou 3 mensalidades de 19 mil, fora os 5, 6 mil que eu estava ganhando com meus clientes particulares. Será que o equivalente é 19 mil? Estamos falando de 57 mil. 24 mil, é, 57 mil reais é o contrato. Nesse contrato, mas isso dava o quê? Quantos anos de salário? Por que eu te pergunto isso? Porque o meu primeiro contrato de treinamento e desenvolvimento, fechado em 2002, 2002 para 2003, cara, foi com o grupo Mitsubishi. Ele me dá, o primeiro foi com o grupo Mitsubishi, o segundo foi com o grupo Eucatex. Cara, esses dois contratos, um, 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 vou falar só de um, porque eles tinham o mesmo valor, era a diferença pequena de um para o outro. Esses dois contratos, ele me dava o equivalente a um ano e meio de salário. Isso aí deu 19 meses. 18 meses, o meu deu 19. Por isso que eu imaginei. E assim que eu fechei esse contrato, eu, 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 que, pô, ele me demandava, entendeu? Sim, normal. Me demandava, eu ficava ali três dias por semana para essa empresa atendendo os executivos dela. E tinha ali uns sete, outros clientes ali de coaching individual. Eu comecei a pedir para os caras se eu podia dar aula na escola deles e os caras me davam uma jornada insana, né? Como se tivesse que fazer esse monte de cursos. E eu, pô, como se ele falasse com um aluno normal dele, que era o que ele estava acostumado a falar. Então, muitas vezes, não só empreendedor, mas as pessoas tendem a valorizar, a ultravalorizar aquilo que elas sabem ou que elas podem fazer. e às vezes até mesmo criar barreira. Eu descobri que o cara não tinha uma espécie de um sistema de regulamentação do coaching. Ele tinha uma empresa, um CNPJ. Era uma empresa privada, sociedade limitada com fins lucrativos. Ele era um CNPJ. Pô, fazer, montar um negócio com a empresa, eu sei fazer. Esse cara ali, porque todos tinham esses nomes bacanas, Sociedade Latinoamericana de Coaching, e por aí vai. Brasileiro de Coaching, Instituto do Brasileiro de Coaching, Pereiração Intergaláctica de Coaching Interdimensional. Cara, tinha de tudo. Tinha de tudo. Aí eu falei, pô, um negócio eu sei montar. Fiz a engenharia reversa. E aí eu comecei a fazer o quê? Já que não querem deixar eu dar aula na escola deles, eu vou montar a minha. E aí eu fiz a, mapeei você, na época, o Instituto, a Sociedade Brasileira de Coaching, a Arline, o Jairo, umas outras duas ou três escolas que eu tinha visto por aí. Na época, 2000 e quanto? 2010. 2010. Já era agosto e setembro de 2010. É, 2010. Tinha nós, a Slack, tinha a SBC, Sociedade Brasileira de Coaching, tinha o Zé Roberto e BC começando. Zé Roberto estava começando ali. Estava começando em 2010. Estava começando em 2010. A Febracis estava começando também lá em Fortaleza. Febracis também, do Paulo. Tinha o núcleo PNL da Arline. Tinha o núcleo PNL da... Era núcleo. Tinha o INAP no Rio. Tinha o INAP do Rio do Jairo. E o núcleo também era. E tinha aqui uma Illuminati, uma outra. Tinha a Illuminati, é verdade. Tinha o máximo 10 escolas de coaching que eu mapeei. É assim, escola... Tinha o ICI, tinha o ICI do Rangio. Escola, escola de coaching mesmo, focada em coaching. Eram as cinco. Eram, é. Nós podemos falar, nós, SBC, o IBC que estava começando, o Febracis que estava começando. O ICI. E o ICI do Rangio. Eram esses cinco. Os outros eram desenvolvimento pessoal e tinha alguma coisinha de coaching. Era o foco da PNL. Ah, tinha a Lambert, do José F. O'Connor. É. Tinha a Lambert, o O'Connor e a André Alages. Eu mapeiei elas e eu vi o seguinte, as três que eu queria fazer, mais parecido, eram a JILAC, o IBC e a SBC, que tinham esse panorama mais nacional. Tá. E aí eu fui fazendo a engenharia reversa do que vocês faziam. Ou seja, muita gente fala para você ignorar a concorrência, mas não existe esse negócio de ignorar. O mercado está lá para ele já te mostrar um monte de passos que são necessários você... Que você pode encurtar caminho fazendo ou não fazendo. Exatamente. Tanto para entender o que fazer, quanto para não fazer. Pegar... A gente errou para caramba. Encontrar o que faz de melhor. Como o IBC errou, todo mundo errou. Como acertou para caramba também. Essas três tinham esses nomes com o nome de... Coisas legais. De intergaláctica. Então vamos junto. Eu vou ter a Academia Brasileira de Coaching. Tudo certo. O site delas tem... Qual é a interseção de botões... Padrão. No site. Ah, quem somos nós? Nosso treinamento, nossa agenda, blog... Você já tinha feito PNL aí, não? Já. Nome disso, modelagem. Modelagem. É tudo certo. Mas no mundo dos negócios se chama benchmark. Benchmark. Exatamente. Mais chique. É, mais chique, né? E aí, do mesmo jeito que a gente... Pô, não é mais mentalidade, é mindset, né? Opa! Vamos sofisticar o negócio. Bom, eu fui fazendo exatamente igualzinho. E aí a Academia Brasileira de Coaching acabou dando super certo também. virou aí uma das maiores. E aí chegou aí nos dias de hoje. Mas sempre não acreditando num monte de coisa que as pessoas falam sobre você, o que você não pode fazer. Então, eu nunca tive essa limitação do não pode. Cara, eu acho que... Nem de mim pra mim, nem dos outros pra mim. Eu acho que essa é a frase pra gente fechar o podcast. Nunca deixe as pessoas lhe dizer o que você pode, o que você não pode, o que você deve, e o que você não deve. Você, empreendedor, e você que está nos assistindo ou nos ouvindo aqui, você tem que determinar o que você pode, o que você não pode, o que você quer e o que você não quer, baseado nos seus valores e na sua motivação principalmente. Lembrando que valor é o que te motiva. Bruno, cara, prazer te receber aqui. A gente ficaria aqui duas, três horas igual a gente fica nos nossos almoços e jantares. Três, quatro, cinco horas batendo papo. Próxima vez que você ver, eu vou botar uma cervejinha artesanal aqui pra você. Ah, ótimo. Aí a gente não vai ter hora pra levantar daqui e vamos fazer um podcast de quatro, cinco horas. Cara, obrigado por aceitar o convite, por ter vindo aqui com a gente. Papo extremamente esclarecedor, tenho certeza, contribuiu muito com você que está nos ouvindo e nos assistindo. Se não curtiu o vídeo aí, já curte, tá? Lembre que estamos aqui pra te ajudar a ter lucro certo. Cara, uma mensagem final pros nossos ouvintes? Pô, vai nessa mesma linha que você falou então, né? Pô, nada de ser ovelha, entendeu? A ovelha que tem que ficar pedindo permissão pra tudo. Pode, 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 pode. Escolhe aí se, pô, ou se você preferir leão, ou se você preferir pastor, ou se você preferir o lobo. Lembrando que o nome desse podcast aqui vai ser O Lobo de Niterói? Pode ser, vai. O Lobo de Niterói. O pessoal vai trabalhar no título desse podcast. Galera, um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo Lucro Certo. Até mais. Valeu! E aí E aí Tchau.